A Aridez na Oração Meu espírito desfalece Salmo 141, versículo 4 Há certa semelhança entre o crescimento do amor dos esposos e o crescimento do amor para comigo. Quando dois noivos se casam, sentem um desejo ardente de estarem sozinhos. Desejam esquecer o resto do mundo, enquanto repetem um para o outro seus sentimentos e manifestam seu afeto. Parece-lhes que nada lhes será difícil de realizar. Cada qual, com um gesto impulsivo e decidido, quer fazer tudo pelo outro. Este amor, porém, é em grande parte uma satisfação pessoal, porque estão amando e sendo amados. Passados os primeiros momentos de um bom casamento, surge um outro amor, muito mais profundo e mais verdadeiro, caracterizado mais pela procura da felicidade do outro do que pela satisfação pessoal. Tal amor se expressa diariamente em formas mais simples e mais práticas. Antes, o noivo afirmava à sua noiva que faria qualquer sacrifício por ela. Agora, reconhece que fará, de fato, aquilo que antes simplesmente era uma promessa. Teu amor para comigo desenvolve-se de modo semelhante. Quando concedo graças especiais e consolações, com o fim de te aproximar mais de mim, ficas inundado de alegria e de desejo de me servir. Nada te parece difícil, penitências, jejuns, nem o programa de oração. Chega, no entanto, o momento de provares o teu amor. Aos poucos, quando retiro minhas consolações, a aridez, o sentimento de ineficácia de tua oração, tomará conta de ti com frequência. Tu me amas ou amas apenas as minhas consolações? Continuarás a rezar, mesmo quando o gosto da oração desaparecer? No estado de aridez, quererias rezar como antes, mas falta-te a paz e a alegria de antes. Quererias concentrar tua atenção em mim, e não o consegues. Por isso, terás a sensação de que não estás rezando, não estás fazendo nada, a não ser perdendo tempo. E começarás a querer fazer qualquer outra coisa, como atos forçados de oração. E quando também estes não produzirem algum fruto prático, desejarás voltar à leitura, ao estudo ou à conversa com outrem. Poderás chegar mesmo a um profundo fastidio só em pensar em rezar. No entanto, não deves permitir que esta aridez te faça voltar à oração meditativa e menos simples. Ainda que julgues mais fácil ler do que simplesmente esperar, e se na leitura percebes que não estás rezando, então deixa de ler. Ainda que te seja fácil pensar em minha humanidade, em minha paixão, a não ser que o faças rezando, e não como quando estás simplesmente organizando a sequência de teus pensamentos no estudo ou na preparação de uma palestra. Repito, Se não o fazes rezando, então não penses em minha humanidade, nem em minha paixão. Permanece esperando a tua oração árida. Oferece-a a mim. Dize-me o que desejas, porque sou eu que a envio. Não desejes nada mais. É uma prova pela qual quero saber se rezas porque é minha vontade ou porque rezando te sentes bem, devoto e tranquilo. Quando te provo dessa forma, como tua oração se torna difícil, árida, sem gosto. Tua alma se arrasta dolorida, cansada, faminta e às vezes desejando morrer por amor de mim. Queres contemplar a verdade, cantar meus louvores, agradecer e exprimir teu amor. E justamente porque me amas tanto, vendo o quanto te amo, a dor em tua alma é como a de uma ferida aberta. Confie em mim. Deixar de cantar nestes momentos é melhor do que cantar. Eu estou formando tua oração. Tem confiança em mim. É um momento difícil. Persevera. Nessas ocasiões, quando parece que nada tens para me dar a não ser tua vontade árida e quando a ofereces com toda generosidade, ainda que com sofrimento, então és imensamente amado por mim. Na verdade, estou te ajudando, observando-te com ansiedade, compadecido de teu sofrimento, desejoso de premiar-te, pronto para diminuir teu sofrimento assim que me parecer mais conveniente. Nessas ocasiões, precisas de paciência na oração e de alegrar-te com o que te dou. Se não podes pensar, não te esforces por fazê-lo. Se não podes falar, não procures falar, mas poderás sempre repousar. A oração de tranquilidade é exatamente o que quero de ti naquele momento. Gostarias de sondar tua oração para ver como e o que estás fazendo. Resiste à tentação. Renuncia a ti mesmo. Renuncia a teu entendimento e a tua memória. Entrega-os a mim para que eu faça deles o que eu quiser. Aceita a oração que te dou. Não queiras nada mais. Diz-me que não desejas outros pensamentos, outras recordações, a não ser as que eu te conceder. Se te sentires distraído e curioso por saber como estás rezando, simplesmente volta a tua atenção com toda a tranquilidade para a minha presença em ti. Quão bem Francisco de Sales conhecia meu espírito quando dizia permanece na oração. Quando as distrações sobrevêm, se podes, procura delicadamente afastá-las. Se não o podes, enfrentas com a melhor disposição. Deixa que as moscas te perturbem quando quiserem, enquanto estás falando com Deus. Ele não se preocupa com isso. Podes afugentá-las com gesto delicado, mas sem agitação ou impaciência, porque isto te perturbaria. Carta de São Francisco de Sales a Santa Joana Francisca de Chantal. E, no outro lugar, alguém pode continuar na presença de Deus não somente ouvindo, vendo ou falando com Ele, mas também esperando que lhe apraza olhar para nós, falar conosco, o que nós falemos com Ele, ou mesmo não fazendo outra coisa, a não ser simplesmente ficar onde lhe apraz que fiquemos. E porque lhe apraz que fiquemos ali, tratado do amor de Deus. Uma das grandes mortificações que podes oferecer-me é a perda sensível da presença de Deus depois de a teres experimentado. É simplesmente uma sombra da mortificação que eu mesmo ofereci no Getsemane, quando a incompreensível alegria da visão beatífica não impediu a tristeza em minha alma e a agonia em minha natureza humana. Podes imitar-me de longe, oferecendo a Deus a desolação que experimentas na aridez. Podes mesmo oferecer-me tua decisão de jamais querer nesta vida as alegrias de minha presença consoladora, se assim for minha vontade. felicidade. Podes imitar-me de longe, 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 Amém.